Parabéns, obrigada! Gente, tá gravando, hein? Vinícius, pode jogar, filho! Vai pegando a árvore! Vinícius! Vinícius! Claudio! Vinícius! Vinícius, vem aqui! Vem cá, papai! Vem cá, papai! Vem cá, papai! Vem cá, téd去了! Tente tomar um susto! Ei, Papai Noel! Oh, Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Vinícius! Ô Vinícius! Pede o presente pro Papai Noel, cara! Pede o presente! Pede o presente! Pede o presente! Pede o presente!